Com muita honra fui chamado pra essa bad canção Presta atenção, eu despertado em um campinhão Com uma espada na mão pra acabar com o vosso serão Mas saquei porta a porta, esta é a intenção Sacrificando fracos, armados em underground Dando boas-vindas à receita Por essa exágua onde o hip-hop ganha vida É tanta hostilidade, só vejo falsidade No vosso meu 300, 105, um dia fazer hip-hop a tempo inteiro Falam tanto de raça, só vejo miséria em vossa mesa Tô a dar uma defilância e pá-pá-pá Para os milha, pato, não continuei só miss, eu competo Presta nova escolha, exige o respect O rap game é uma bosta, por isso é que a vanda mãe grande afirma ter bolas A molecada tá maluca, fazem barulho da net Dizendo o pé que tá de volta Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Sento o boom bap, mano sento o real rap Nota vibe noutra dimensão, esta track Nós a evoluir, vocês parado, eu tenho o jota e o polinômio A serem preparados quanto a isso, mando bombas auditivas Esse é o onda tipo, e esse eu trouxe pendes pra careca Isso é rap informação, não se levanta vestido O conteúdo é tão pesado, eles dizem que somos inteligência elevada Meu rap é fulubinho, intelectualdade, dota o nível Não fazes parte dessa equipa Tô firme nos meus ideais, tipo o Bacá, mas em cabine Ando de montadas corbete, esse love não se calcula Caminhamos juntos e nos tornamos numa só pessoa Oh, Gia Foi pra um bap, yo Whole time, nigga Come on, Gia, Gia, Gia Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Liu Quando eu dizer liu, vocês dizem como eu sou liu Liu Gia, 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 Gia Eu, que sabe fazer ao vivo, Oldtime, Will, Will Pop, nigga Home, Gia, 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 Gia Dope, dope Pois é, olha